Salve galera, Original Sneakers na área, Outlet Sport Brás, então se liga nas pedradas de hoje. Então já se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, Joyride. Um tênis que até então eu não tinha calçado. Coloquei no pé, achei um tênis muito confortável e esse modelo aqui em especial está muito legal. Cabedal super macio. Um tênis sensacional. Agora Air Max 2090, essa cor eu gostei bastante. Acho ele um tênis bem estiloso. E no pé fica muito legal. É muito bonito esse tênis. E por R$350,00. Isso mesmo. Esse Joyride eu coloquei no pé. Sensacional. Fui surpreendido com o imenso conforto desse tênis. Então vamos ver aí já como esses dois tênis ficam nos pés. Gostei bastante do Joyride. Gostei bastante do Joyride, é muito macio, de verdade. Tinha que estar aí com a meia preta, né? E esse Air Max é muito lindo. Então segura essa. Paul George, R$350,00. Tá bem diferente esse tênis. Tá bem diferente esse tênis. Zíper. Um cabedal diferenciado. Entressola também. Gostei bastante desse tênis. Mais um Paul George aí. Branco com preto. É bem legal esse tênis. Bem bonito. Esse daqui então me surpreendeu. Esse tênis... Tá muito legal. Infelizmente só numeração 40. Se tivesse 41 eu pegava com certeza absoluta. É lindo demais. Um couro de qualidade. Bem legal, né? Olha só. Muito legal esse tênis. O Paul George tinha apenas numeração 39. Segura esse. Olha que belezura. Pesura por apenas R$350,00. Tem muito tênis legal na Sport Brass. Por isso que eu falo que é legal ir visitar. Garimpar. Se você for só para pegar um tênis em específico, você pode chegar e não ter. Tem alguns modelos que vem dois pares, três pares. É uma Outlet. Mas... Sempre que eu vou encontro algo legal. E esse tênis aqui, sem palavras. Air Max 90. Para quem curte aí, ó. Esse daqui eu achei bem legal. Tem outras cores. Esse daí tem numeração grande. Acho que é numeração 11 esse. Uma caixa diferenciada também. Tinha um outro que vinha numa caixa verde, mas já acabou. Essa CW também eu achei bem legal. Pouquíssimos pares. Mas como eu disse, tem muito tênis legal. A Sport Brass está com bastante Nike. Eu senti uma falta aí de tênis Puma, que eu gosto bastante. Olha isso que legal. Mas eu mostrei alguns tênis Puma. No outro vídeo, eu dividi em dois, porque tinha bastante coisa legal. Então, quem não viu o outro vídeo... Busca lá. Olha esse Jordan aí. Eu achei ele bem legal. Pouquíssimos pares esse tênis aí. Acho que tinha dois pares. Jordan está R$ 450,00. Vários modelos tiveram aí um reajuste. Então, subiu o preço na Sport Brass. Alguns poucos tênis continuam com o mesmo preço. Como o Paul George, que está R$ 350,00. Mas a maioria deu uma pequena subida aí no valor. Mas mesmo assim, vale a pena visitar, porque tem muitos tênis legais. Esse tênis em específico, Air Max 270 React, eu tenho e é um dos mais confortáveis da minha coleção. E em breve eu vou estar soltando um vídeo da minha coleção de tênis. A grande maioria comprados em Outlet. Tem uns... Show de bola, hein? Aguardem! Esse tênis é show de bola. Peça única. R$ 500,00 e já tinha uma mulher... Já de olho nele. Então, talvez nem tenha mais. Não sei se ela levou. Mas é um baita tênis. R$ 500,00. Pode pesquisar que esse tênis aí... É caro, hein? Mais um tênis bem legal. Esse daí, se eu não me engano, era peça única. Lindo tênis. Lindo tênis. Então, eu curti demais aí essa visita na Sport Brás. Queria muito levar aquele Verona, que eu falei, que tem uns detalhes em couro. Era numeração 40, mesmo assim eu calcei. Mas ficou apertado. Tênis apertado, ninguém merece. Mas tem muitos tênis legais. Agora, Lebron. Lebron James. O King. R$ 450,00. R$ 450,00. R$ 450,00. R$ 450,00. No Lebron. Tem outra CW. Também R$ 450,00. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se possível, deixe o like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. E siga lá no Instagram. Original Sneakers. Underline. Então, é isso aí. Tamo junto. E que Deus nos abençoe e nos guarde. Valeu.